Um grupo de mais de 50 indígenas concedeu entrevista coletiva para denunciar as atrocidades cometidas contra eles na região de Tapajós, no Pará. A reportagem é de Camila Piazzesi. Uma delegação com 50 lideranças do povo indígena Munduruku denuncia que o governo atual quer retomar obras que prejudicam o povo indígena que mora perto da bacia do rio Tapajós, na região do Pará. A comunicação foi feita hoje durante coletiva de imprensa na Maloca, na Universidade de Brasília. Todos se queixaram da construção das hidrelétricas. São 43, mas já fizeram 4. Colide, Sinop, São Manuel e Telespires. E as 3 no rio Tapajós, eles estão tentando, mas a gente não vai deixar porque a gente está lá e a gente vai lutar sim, porque não fizeram consulta. Mas todo projeto que é dentro do território tem que haver consulta se realmente existem povos indígenas. Não adianta fazer um projeto em cima das nossas cabeças porque a gente vai brigar. Isso aqui é um povo só. Do Tapajós todo está na luta. Tanto movimentos sociais, tanto outros movimentos como atingindo pelas barragens, atingindo pelas mineração também está junto. E os parceiros do bem do nosso lado também. O rio não fica parado, o rio é longo. Então, cada barreira que é parada, o rio, afeta diretamente. Tanto o rio em cima, as aldeias em cima, tanto as aldeias embaixo. E o impacto é muito grande porque a população vê os pestes mortos. Mas a gente faz denúncia no Ibama, faz denúncia no CNBio, faz denúncia na Polícia Federal. O garimpo ilegal, as doenças provocadas pelo mercúrio e o tráfico de armas e drogas também são problemas enfrentados no dia a dia dos indígenas. Deveria pensar e não mexer a área indígena, né? Porque isso aí, não sei se acabou lei. Eu acredito que ainda tem lei, né? Porque de primeira era proibido para garimpar por garimpo pelo branco, dentro da área indígena, né? Inclusive, a doença que agora, de primeira era malária, né? Mas agora não é malária, agora é mercúrio, né? Também denunciaram os acenos do governo Bolsonaro a garimpeiros a respeito da regularização da exploração mineral em terras indígenas. E muitos projetos dentro do nosso território, no meio do nosso rio, então o impacto está sendo muito grande e está tendo muita ameaça, né? Falando da nossa liderança, discriminando as lideranças, discriminando as mulheres. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.